Opa, é agora hein Rafa, estão prontos, estão mesmo, vamo aí então, bora Hora do, 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 é hora do show Oro pro maior, falo com o primo, peço proteção e vou Olho pros meus, digo, vamo time, levantar a taça, tipo dos rime Vamos rime, é o que eu ouço dizer, agradeço a cada um que colou pra me ver e ouvir Então vem comigo e vamo viver, um dia de cada vez, mesmo que soe clichê Cada mão pra cima, pega um verso no ar, pro alto e avante, o inverso não dá Eu faço desse o dia D e dessa hora H, como meu pai me ensinou, peço licença pra chegar no show Hora do, 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 é hora do show Olha quem vem, disposição, bora quem tem Se é pra mola, fora nem vem, não quis colar, chora neném Eu não quero ver ninguém parado Só selecionado pra chegar pesado Se não sair melhor do que chegou, tá errado Pode deixar que a gente dá conta do recado Ó, qual que,BYE? A głos e psco que a gente tem pra mandar o Executive Hoy Hora do, hora do, hora do OII Vai! Hora do, hora do, hora do, hora do, bana o meu POCH Wildlifeescola tem Providão de셔야 2006 A narrativa muito, moleque, Dulce,BS4 O osso é pra ela! Caralho!